Se Joga 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 E já já, quer dizer, já é bom sou a todos Você vai ver acontecer algo muito especial Se jovem nele, abra-se em ele Sinto o amor que é sem igual E viva a vida que é colorida Pois ela está nas mãos de Deus Se jogue nele, agarre ele Pois você, filho de Deus Se jogue nele, abra-se em todos os dias